Galera, oitavas de finais Duelo da mesa 1 Marconde e Poço Verde vs Breno de Tucano Quem passar estará garantido nas quares finais Marconde começa estourando o jogo Jogo de barulho Regra limpa, sempre escuta do Ais Pegando pela menor, viu galera Alguns detalhezinhos aqui na regra da região Mas a regra é basicamente isso Parceiro, fica o fundo Jogo decidido na melhor Três partidos, não nega, hein E bateu duas passas Olha a vez, olha a vez, o que é passar? Veja o que não, veja o que não Ei, é o cheque Sabe o que não foi que não? Estou rolando o palestrinho Ei, a volta Valeu, dez 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 Joguei, joguei Valeu Dez, joguei já Valeu O que foi isso? 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 O que foi? 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 O que foi?